Olá, vamos dar início aqui aos trabalhos desta sessão de apresentação dos trabalhos do Seminário de Educação Legislativa. Foram selecionados aqui seis trabalhos, esticando um bom debate, dar boas-vindas aqui aos apresentadores e parabenizá-los aqui pelos trabalhos. Nós temos duas horas de trabalho agora para ouvir as apresentações e debates. Então, eu peço aos apresentadores que se restringam entre 10 e 15 minutos de apresentação e teremos, então, em torno de 30 minutos para os debates. Por favor, não façam menções a candidatos, em virtude do período eleitoral, dada a legislação reversa sobre a matéria. Eu vou pedir para que cada um de vocês se apresentem no início da apresentação aqui, das suas apresentações. Então, aproveito para agradecer ao Cefor o convite para administrar essa mesa aqui. Muito me honra e acho o tema da maior relevância de todos os trabalhos aqui. Estou bastante entusiasmado com o potencial de discussão. O Sérgio, nós podemos começar com os seus trabalhos? Eles estão aptos aí? Então, eu já vou te passar a palavra. Como você está com os... Foram dois trabalhos de sua autoria que foram selecionados. Nós vamos ouvir as suas duas apresentações em sequência. Depois, nós ouvimos o Edson e depois a colega aqui que já saiu, que eu vou conferir a ordem, mas na sequência é o Edson. Então, com você, tá, Sérgio? Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Sérgio Sena, eu sou consultor legislativo, me doutorei aí no início dos anos 2000, sou psicólogo e venho fazendo pesquisas na área de desenvolvimento moral, principalmente naquilo que diz respeito à influência das crenças e valores nos processos decisórios, como é que nós decidimos baseados em certos critérios. E essa primeira apresentação, ela fala sobre aceleração, um processo que é estudado, um assunto chamado aceleração social. É um fenômeno que todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, experimentamos, mas às vezes não estamos totalmente conscientes desse processo. E quais são os desafios que isso traz para as escolas do legislativo, para a educação de uma maneira geral, e para a nossa vida como pessoas, eu espero cobrir o principal do que eu escrevi, mas sabendo que esse é um assunto extremamente complexo, que, obviamente, o meu objetivo com essa fala é despertar a curiosidade das pessoas para isso. Em dez minutos não dá para a gente aprofundar absolutamente nenhum tema. Então, realmente, é despertar a curiosidade e depois as pessoas lerem e conhecerem mais sobre esse assunto. O fenômeno que nós estamos experimentando hoje é um fenômeno tecnológico. Antigamente, o tempo, a percepção do tempo é um processo totalmente subjetivo para nós. O tempo é objetivo, ele é medido, você tem minutos, segundos, décimos de segundos, tudo isso é importante, tanto que nós temos aqui dez minutos para apresentar e o relógio não para. No entanto, a percepção do tempo, eu tenho certeza que, para mim, o tempo vai passar muito mais rápido do que para alguns, essa percepção vem dos referenciais que a gente utiliza. Antigamente, se utilizava o Sol, a Lua, os ciclos da natureza, e se tinha uma percepção do tempo. Hoje, com a proliferação de dispositivos eletrônicos, essa percepção se acelerou. E essa aceleração tem várias origens, inclusive, origens perversas. Menciono uma. Como nas redes sociais, as empresas que as mantêm ganham por cliques, e muitas vezes o interesse econômico se sobrepõe a qualquer outro interesse, essas empresas querem que as pessoas cliquem e visualizem. Tem o clique e tem a visualização. A visualização é pior ainda. Por quê? A pessoa quer que você visualize rapidamente. Por quê? Um segundo de visualização, ela já está cobrando aquela propaganda. Então, esse processo nem sempre é um processo positivo para nós. E nós, a coisa aí de uns 50 anos, estamos interagindo com sistemas que a gente chama de cibernéticos, entre eles as inteligências artificiais que estão ficando cada vez mais presentes nas nossas vidas. Eu vou, amanhã, eu vou falar sobre isso num outro trabalho, até que ponto as inteligências artificiais devem influir dentro dos processos legislativos. E nós sofremos uma série de influências, e eu quero falar sobre isso. Hoje, nem todas elas estão estudadas, nem todas elas, nós sabemos perfeitamente quais são os efeitos que causam no nosso psiquismo. Eu vejo alguns benefícios, não é só o malefismo, eu quero aqui trazer só polêmicas a respeito do uso da inteligência artificial, da aceleração social, mas fazer uma reflexão e esperar que isso instigue vocês a pensarem nas suas próprias vidas, na sua própria aprendizagem. Eu sou da época que, lá na minha casa, eu tinha uma casa de classe média baixa, uma família de classe média baixa, mas nós tínhamos uma barça, meu pai dava prioridade ao estudo. Então, nós tínhamos uma casa que tinha uma barça, que era uma enciclopédia. Isso era, tinha que ter a internet dentro de casa, era assim que a gente considerava. Com o sistema cibernético, nós temos hoje, realmente, um acesso muito maior à informação, uma quantidade muito grande de informação. A gente pode aprender muita coisa nos vídeos. Pessoas que antes não eram professores, que não conseguiam ensinar, elas conseguem ensinar hoje a qualquer pessoa. Então, houve, assim, uma expansão dessa base de conhecimento. As apresentações são mais dinâmicas, existem muitos meios para fazer com que você visualize aquilo acontecendo. As fontes são as mais diversificadas, então, você pode assistir 10 tutoriais, 15 tutoriais sobre o mesmo assunto, produzidos por pessoas diferentes, com prioridades diferentes, com técnicas e aproximações diferentes. Então, isso é muito interessante. A ubiquidade, ou seja, o acesso praticamente onipresente através dos dispositivos móveis, isso aí foi um grande avanço. Então, você hoje pode confirmar as coisas, pode conferir fatos, você pode fazer um monte de coisa em qualquer lugar que você tiver, desde que, obviamente, você tenha acesso a um dispositivo móvel. Mas nós temos alguns impactos, principalmente nas nossas emoções. E aí eu queria começar a explicar para vocês um pouco de processo decisório. as nossas decisões, ela é uma composição de processos psicológicos, eu diria processos biopsicológicos, fisiológicos e psicológicos. Então, uma parte vem do nosso corpo e outra parte vem do nosso psiquismo. Vários processos interagindo ali. E as crenças e valores, elas são centrais nessa composição, por quê? Porque elas são os critérios centrais que nos levam a decidir alguma coisa. E não é só critério cognitivo, são critérios que têm as emoções imbricadas, entrelaçadas. Quais são os impactos, então, dessa aceleração, tomando em conta isso que eu expliquei, que há um conjunto de processos fisiológicos e psicológicos envolvidos nas nossas decisões. Primeiro, a informação e o entretenimento acabam se misturando. Isso, como o professor, aqueles que são professores aqui vão entender o que eu estou falando, nós somos constantemente cobrados a sermos... a aproximarmos as nossas aulas, o nosso conteúdo, daquilo que é o entretenimento. E isso é uma demanda que vem ocorrendo ao longo do tempo. Muito pouco estudada ainda, mas o próprio aluno, ah, está chato, está chato, ele quer que a pessoa seja um showman, porque é como se você estivesse vendo um vídeo que não tem aquele propósito pedagógico. Então, como o meio é o mesmo, as coisas acabam se misturando. Outra coisa, o aumento da quantidade de atividades. Todo mundo hoje está muito sobrecarregado, está com muitas atividades. E se cria uma falsa impressão de que nós somos capazes de dar conta de muitos aspectos, de muitas atividades, simultaneamente. Em inglês, eles têm até uma palavra chamada multitasking. O ser humano é incapaz de fazer isso. Nós prestamos atenção em uma coisa por vez. Então, quem acha que presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo, não é assim. É por isso que a gente não pode dirigir e falar ao celular ou operar um aparelho, qualquer celular, a direção. Outro processo que se observa é o aumento da ansiedade. Nós nunca vivemos uma sociedade tão ansiosa. E a ansiedade tem a ver com essa aceleração, que é promovida pelas próprias redes sociais, pela nossa interação com esses dispositivos eletrônicos e com essas inteligências artificiais, que elas não têm esse problema. Elas, sim, são capazes de fazer multitarefa, multitasking. Elas são capazes de fazer isso. E elas vão acelerando a gente cada vez mais. Então, esse é um processo que nós precisamos trazer à consciência. Outra coisa, outro efeito que essa aceleração provoca é a nossa diminuição da capacidade de prestar atenção a certos canais comunicativos. Por exemplo, quando nós assistimos um vídeo ou escutamos um áudio em velocidade 2, a gente não presta atenção, porque esse canal some, de uma coisa que a gente chama de paralinguagem, que são as pausas, que são elementos que não são conteúdo, mas que são incluídos, por exemplo, na nossa fala. Então, nós perdemos essa capacidade porque está acelerado. Então, certos canais ficam indisponíveis para nós quando se assistem, gente assistindo até em 3, velocidade 3, aulas, vídeos, áudios, etc. E outro impacto nas nossas emoções é diminuir o interesse por aqueles assuntos menos atraentes. Nem tudo na vida é atraente, nem todos os assuntos são bacanas, mas são necessários. Então, há que se lidar com isso, com essa questão de um assunto menos interessante e aí vem uma demanda para que aquilo se torne um entretenimento, ou seja, que tenha aquele formato de entretenimento que eu já falei. Quais são, então, os desafios sinteticamente? Eu vou partir para o que eu me propus ali na apresentação. O primeiro desafio que eu vejo para nós é apresentar soluções pedagógicas para a possível presença de alunos mais sensíveis a atividades didáticas que mobilizem a ansiedade ou o estresse, como, por exemplo, as simulações de processo de negociação. Quem participa dos processos de decisão na política sabe que há momentos e não são raros, eu diria até que são bastante numerosos, de estresse. no processo de negociação. Então, nós temos que lidar. Então, toda vez que nós estivermos preparando alguém para trabalhar num ambiente desses, nós vamos ter que nos preocupar com isso, porque nós já vamos estar recebendo uma pessoa com um nível de ansiedade maior. É possível, inclusive, que a gente espere uma quantidade maior de problemas de saúde mental fruto da aceleração social, que a gente chama. O segundo desafio que eu quero levantar aqui é equilibrar a demanda pedagógica possivelmente proveniente dos alunos para a aceleração da administração do conteúdo. Veja bem, não é o professor, às vezes, que vai querer acelerar. Como a pessoa já vive uma vida acelerada, balizada, pelos dispositivos eletrônicos que ela utiliza, ela pode trazer à baila essa necessidade de que se acelere a aula. E para um professor isso aí é complicado. Outro desafio é oferecer alternativas pedagógicas para a possível falta de interesse dos alunos, como utilizar os próprios sistemas cibernéticos, ou seja, o que ele está acostumado a interagir. Então, esse é um outro desafio. O nosso quarto desafio é preparar-se para uma possível exigência de que as aulas se aproximem no formato dos programas de entretenimento digital. Isso é um problema, isso para mim é um câncer. Uma coisa é entretenimento, outra coisa é uma aula. Para mim, são coisas completamente distintas. Isso não quer dizer que a aula tem que ser chata, tem que ser desinteressante, que não se use os meios. Mas, uma aula, o objetivo dela não é entreter. não é entreter. O objetivo principal de uma aula não é entreter as pessoas. Isso está acontecendo generalizadamente, de uma maneira geral, nos ambientes que eu transito, nos ambientes pedagógicos que eu transito. O quinto desafio é levantar formas para realizar o acompanhamento da aprendizagem. então, a avaliação e a, digamos assim, a recuperação da aprendizagem, nós vamos ter que inventar coisas aí, gente, para poder lidar com essa aceleração. Então, nós vamos ter que inventar coisas novas, vai ter muita gente ficando para trás, vai ter aluno que vai perder o interesse, vai ter, eu imagino que aumente a desistência dos cursos, a própria avaliação vai ter que ser feita de forma diferente, então, esse é um desafio importante para nós. Aqui eu encerro, então, essa primeira apresentação, dizendo, só concluindo que a aceleração da vida é uma coisa que nós não temos como parar, mas nós devemos ficar conscientes, estarmos conscientes dela. Muito obrigado. Muito boa a apresentação, Sérgio, o tema é bastante relevante, espero que a gente tenha a oportunidade de discutir, eu particularmente tenho interesse no tema e já teria algumas provocações para você que eu vou deixar para o final. Agora nós partimos para a sua outra apresentação, não é isso? Muito obrigado por ter seguido rigorosamente o tempo, mostra a sua capacidade de administrar o tempo. É, pois é. Vamos lá, essa agora, essa nossa próxima apresentação, fala sobre educação para a democracia o mais cedo possível. Esse é um assunto que eu tenho um interesse muito grande, venho estudando isso praticamente há 20 anos. É o centro da minha pesquisa, crenças e valores, o que orienta as nossas decisões e por que isso é tão importante na prática do dia a dia. E antes de tratar especificamente esse tema, eu quero falar para vocês sobre a psicologia cultural, que é a abordagem que eu me dedico, é uma abordagem que eu costumo dizer nas minhas aulas para os meus alunos, que eu não ensino psicologia do século XX, eu ensino psicologia do século XXI. Tenho orgulho de fazer parte de uma equipe de pesquisadores que estão trabalhando a próxima psicologia, nós estamos na fronteira do conhecimento disso aí. E por que que essa abordagem, que vai mudar de nome, porque na minha concepção, essa é uma crítica que eu faço, toda a psicologia cultural, então o criador dela, que foi um estoniano, ele deu esse nome, mas esse nome provavelmente vai mudar para a psicologia integrativa, alguma coisa assim, vocês vão ver as características dela. Ela tem uma ótica na liberdade do ser humano e no desenvolvimento da responsabilidade como um valor que regula. Então, só existe um indivíduo 100% livre se ele for 100% responsável. e é aí que as coisas se equilibram. Então, liberdade sem responsabilidade é uma coisa maluca. E responsabilidade sem liberdade também é uma restrição muito grande. Então, é nessa imbricação desses aspectos cognitivos com as emoções humanas que são o centro do que se estuda na psicologia cultural. Ela contextualiza o desenvolvimento nos processos e não nos resultados. eu vejo que pedagogicamente muitas vezes nós estamos muito preocupados com o resultado. Só que tão importante quanto os resultados são os caminhos que nos levam a eles. Uma pessoa pode ser rica. Uma trabalhou, foi honesta, muito grande. O outro foi pilantra, foi safado e é rico. Então, se a gente for só analisar a riqueza como um indicador de sucesso, essas duas pessoas estão no mesmo pé de igualdade. E o que não é verdade, nós sabemos disso. é tão importante o processo quanto o resultado. Outro aspecto importante é que há uma construção colaborativa de significados. O nosso, desde a antropologia do início do século XX, muitos antropólogos, depois psicólogos e sociólogos, diversas abordagens, eles tratam da teia de significados que nos diferencia dos outros animais. Então, vocês vão ver isso em muitos autores. E a psicologia cultural, ela estuda como isso se dá intrapsicologicamente. Implicado não só sobre o ponto de vista cognitivo, do conteúdo, mas com as nossas emoções. Então, esse é muito, é um aspecto muito importante aqui dessa abordagem. Outra coisa é conceber o desenvolvimento humano dentro de uma coisa que a gente chama de canalização cultural. Ou seja, quando você nasce, você nasce numa cultura. Então, inicialmente, você é canalizado para aquelas crenças e valores que a gente chama de sociais. E há uma conformação. E depois, conforme você vai desenvolvendo a sua capacidade de agência, ou seja, o autogoverno, você é capaz, inclusive, de criticar e questionar aquelas crenças e valores coletivos. Então, basicamente, são esses três aspectos. Canalização cultural, intencionalidade e agência. Outra coisa importante é que a nossa ação no mundo é baseada no que a gente chama de transformação cultural. E o que é isso? É uma ressignificação de crenças e valores. Então, quando você fala assim, eu sou uma pessoa democrática, eu vou conversar com alguém, mas o que é isso para você? Você vai me explicar, você vai me dar um sentido para aquilo. O que é o sentido? É uma versão pessoal daquilo que tem no coletivo. Não é uma cópia, é a sua versão pessoal. É assim que a gente, que nós operamos simbolicamente. Você se apropria, nós nos apropriamos do coletivo, criamos uma versão pessoal que pode ser muito parecida ou pode ser até oposta ao que nos foi mostrado. É por isso que você pode ter um filho criado numa mesma família com concepções e comportamentos de decisões totalmente diferentes. Por causa disso. E isso tudo funciona dentro de um que a gente chama de ecossistema cultural. É assim que é, é assim que funciona. Isso aí é bem complexo, eu poderia explicar isso, mas nós não temos tempo aqui. Depois, se alguém tiver interesse, eu explico melhor. E por que que essa lógica é necessária para a gente entender os processos democráticos? Por que isso? Porque, justamente, antes de mudar a relação entre os indivíduos, você precisa entender as crenças e valores que os canalizam e as reações e os processos de significação que as pessoas dão para aquilo ali. A capacidade que elas têm de reagir, de resistir, aquilo ali, ou de mudar ou de se conformar. Existe um grande tema na psicologia chamado conformação social. As pessoas se conformam também. Então, essa é o que disso aí. É por isso que é necessário para que não só nós questionemos, por exemplo, a vigilância, a vingança, o racismo, o sexismo, a aceitação da pobreza, nada disso, mas que a gente possa efetivamente operar, operar para mudar essa realidade. Isso tudo depende da gente entender que existem crenças e valores que são elementos semióticos. Nós temos crenças e valores sociais que são indisponíveis. isso aí é invisível. A crença e valor social é invisível. Como é que a gente chega na crença e valor social? Pelas práticas. É por isso que você, às vezes, chega numa organização onde lá tem missão, valores e tudo, aquela coisa bonita na parede. Quando você vai ver o que as pessoas estão fazendo, é completamente diferente. É por isso que tem o ditado faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por quê? As nossas ações, entendendo a ação como comportamento intencional, elas são fruto das nossas crenças e valores reais e não aquelas que estão ali escritas numa parede. Isso nos ajuda a entender. Quando eu compreendi esse processo, eu ganhei uma capacidade muito grande de chegar no ambiente e entender como as coisas funcionam, porque aqui diz uma coisa e faz outra. Mas o fato é que a prática social vai revelar, sim, os valores que estão ali. Você pode ter um local que se diga muito democrático, mas que, na verdade, é extremamente autocrático, é extremamente sexista, é extremamente preconceituoso. Então, isso é... Eu acho que todo mundo aqui com mais de 40 anos já passou por essas experiências. Então, elas são visíveis por meio das práticas coletivas. As crenças e valores pessoais são versões disso, mas elas têm um elemento a mais. Elas se entrelaçam com as emoções. E é aí que a coisa fica mais profunda e que influencia muito mais o nosso comportamento. As nossas emoções, quais são as funções delas? A primeira função é acelerar ou retardar os processos. Então, essa é uma função básica das emoções. E a segunda é alterar a valência dos processos decisórios, dos processos psicológicos no processo decisório. Eu queria poder mostrar isso para vocês, mas, infelizmente, isso precisa de pelo menos uns 20 minutos para explicar como a gente estuda e como é que se entende isso hoje, qual é a visão mais profunda que tem sobre como um ser humano toma uma decisão, mesmo que ele não esteja totalmente consciente dessa decisão. E a transformação cultural, para que ela ocorra, ela precisa que nós demos um primeiro passo de admitir a nossa inexperiência democrática como um indicador da necessidade de a gente desenhar, de a gente controlar um pouco mais esse processo para que práticas sociais, crenças e valores se transformem naquilo que a gente precisa. E, para isso, nós temos que reconhecer que os nossos ambientes, às vezes, escolares, não sei vocês, eu do jardim de infância ao pós-doutorado, foi massa, nunca ninguém deu bola para mim, não. se preocupou com a minha aprendizagem, assim, sempre, eu não tinha problema de aprendizagem, então, isso é uma coisa, aqui a gente se preocupa, mas quando você vai ver, as pessoas não se preocupam. E olha que eu frequentei escolas top nesse país, então, é preocupante esse indicador aí, tá? Aqui eu termino essa breve, eu espero ter deixado vocês curiosos sobre isso, sobre como as crianças, como é que é a dinâmica das crenças e valores, como é que isso se transforma em práticas sociais e práticas pessoais, como se resiste e como se conforma, como nós nos conformamos nos ambientes que a gente transita. É isso. Muito obrigado e estou ansioso para ver os próximos apresentadores. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, Sérgio, pela sua apresentação. Agora nós vamos ouvir, então, o Edson com as funções educativas dos parlamentos digitais. Edson, estou ansioso para ouvi-lo, sei que isso é fruto de uma pesquisa longa, né? Isso aqui é só mais um passo. Acho que a sua contribuição é muito importante para o debate. A palavra é sua. Muito obrigado, professor Guilherme. Então, é uma grande satisfação retornar aqui, então, a esse evento tão importante do C4, para apresentar, então, parte da minha tese de doutoramento que eu defendi na semana passada. Então, esse trecho, no caso da tese, ela trata justamente das funções educativas dos parlamentos digitais, em que eu faço, digamos assim, um levantamento, e a partir desse levantamento são criados índices sobre as ferramentas educativas que estão disponíveis nos sites dos parlamentos. Então, em relação à questão teórica, por exemplo, a gente pode dizer, então, que nos estudos das funções educativas dos parlamentos, tem estudos sobre os impactos dessas ferramentas educativas no público-alvo, então, a gente tem aí MyFox, que apresenta uma literatura sobre o assunto. Estudos quantitativos, então, que se baseiam nesses índices que eu vou apresentar agora para vocês em relação à questão dos parlamentos digitais, tem a professora Cristiane Bernardes, aqui da IDC4, a Cristina Alessio Bandeira, o meu orientador, o professor Sérgio Braga, que também faz parte desse trabalho, dessa pesquisa, então, assina junto comigo, então, a autoria desse trabalho, dessa apresentação, Isabelle Mitoso, Júlia Tadra, entre outros que trabalham, digamos assim, com esse tipo de conteúdo. E, além disso, temos também outros exemplos, como o professor Antônio Barros, o Rui do Cosson, também, fruto do próprio C4, em estudos, de experiências, então, dessas implementações e programas, como que o próprio corpo de funcionários trabalha em relação ao assunto, muitas vezes, também, a própria questão dos egressos, pesquisas relacionadas a isso, até uma última pesquisa do professor Antônio, com o professor Hildo, em relação à questão da própria visão que os professores, orientadores, têm sobre esses programas de educação legislativa. Mas, vamos, então, tratar agora sobre essa questão dos índices, desse levantamento de dados que, tanto eu, quanto o professor Braga fizemos, estamos apresentando agora, então, aqui nesse evento. como objeto, então, do nosso estudo, a gente trabalhou com os sites da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ambas as experiências brasileiras, como também da House of Commons, do Reino Unido, Parlamento Europeu e Assembleia da República Portuguesa. Então, uma das perguntas que se faz, por que utilizar esses parlamentos, esses sites? Então, são, digamos assim, sites que já estão com sites muito bem consolidados, que já tem uma produção de conteúdo relevante já da educação política, então, a intenção foi justamente fazer o quê? Fazer com que a gente conseguisse mensurar, a partir desse estudo comparativo, como que o Brasil, através dessas duas casas legislativas, estão considerando essas outras experiências desses países europeus. Então, essa análise de cunho qualitativo, ele utiliza uma metodologia que não foi criada por mim, então, nós temos aí outros autores que já trabalharam com essa metodologia, que seria o professor Braga, Leston Bandeira, Mitoso, Tadra, a própria professora Cristiane Bernardes, com a Leston Bandeira e etc. Então, o que que, a princípio, a gente entende que seja importante a gente fazer esse mapeamento, justamente fazer uma, através desses índices, fazer uma média, então, dentro desses fatores, dessas características, desses parlamentos, para ver em que situação o Brasil se encontraria. Então, entre as categorias que foram estudadas, a gente tem, então, as noções básicas sobre o parlamento, então, em relação à questão das noções básicas, seria sobre o poder legislativo, história do parlamento, como que funciona as comissões, então, essas informações bem básicas, assim, do funcionamento mesmo da casa legislativa. Quando a gente fala em conteúdo, na categoria 2, conteúdo para públicos específicos, daí a gente já separa mesmo em relação a crianças, adolescentes, universitários, para o público em geral, para organizações da sociedade civil organizada, professores, então, o que foi percebido, por exemplo, é que essa atenção dos professores, ela existe justamente pelo fato dos professores serem multiplicadores em relação à questão do conhecimento legislativo. Então, para que o jovem, por exemplo, participe de um programa de parlamento jovem, que é, digamos assim, foi a ênfase dada até na minha tese doutorado, além das ferramentas educativas, dado ênfase, então, na realização desses programas de parlamento jovem e como que esses parlamentos de parlamento jovem estão nesse ciberespaço, a partir desses sites legislativos. Então, é importante saber, então, quais são esses públicos que são atendidos através dessas plataformas legislativas. já na terceira categoria, os formatos de mídia que são ofertados, então, como a gente viu até na própria apresentação anterior, então, esse esforço, digamos assim, para prender a atenção do aluno, ela acaba tendo que ter um diferencial onde só no texto, a princípio, já não consegue segurar essa atenção. Então, aí entra a questão de vídeo, podcast, animações, quando a gente trata, por exemplo, lá do plenarinho e do público infantil, as animações, as músicas que são compostas a partir desse conteúdo legislativo, então, todos esses elementos, todas essas características, esses fatores, eles foram, então, colocados em uma planilha, onde 43 categorias, então, no final das contas, mapearam, então, 43 itens, no caso, subcategorias, no final das contas, elencaram essas seis categorias que eu estou apresentando. Quando eu falo ali na quarta categoria em relação a ferramentas de conhecimento avançado, seriam, então, como no Saio da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente conta com o Eleve, tem o Interlege do Senado Federal, então, são ferramentas onde o internauta, ele consegue ter acesso a um conhecimento mais aprofundado sobre o poder legislativo, sobre as comissões, então, não é algo superficial, então, é algo que são cursos, né, de média até longa duração que dão essa condição, então, para o internauta ter mais conhecimento em relação à questão do assunto, né, em relação à questão do conteúdo educativo em espaços noticiosos, também foram buscados ali elementos que dentro do conteúdo noticioso das casas legislativas, a gente conseguia, conseguisse, no caso, então, visualizar que existia uma preocupação não apenas em transmissão de informação, não apenas na notícia em si, mas também de dar condições ao internauta, ao leitor, que ele compreendesse, então, o que estava sendo noticiado, né, e por último, ali na categoria 6, então seria, então, a presença das casas legislativas nas redes sociais. Então, como eu falei agora há pouco, dei um spoiler, né, então, ao todo, são 43 subcategorias, então, no caso, itens, né, que foram separados nesses seis índices de maneira distinta, então, e após isso, a gente fez, então, um índice geral com a média deles. Vou passar, então, para os resultados. quando a gente falou, então, de noções básicas de parlamento e temas sociais no site dos parlamentos, então, como eu expliquei rapidamente, né, que trata, então, de conhecimento sobre o poder legislativo de um modo geral, história do parlamento, como elaborar leis, funções dos parlamentares, o próprio processo legislativo, o perfil dos deputados, então, isso estaria nessa categoria de noções básicas de parlamento, então. Então, neste caso, então, a gente pode ver, então, a Câmara dos Deputados a única a ter, digamos assim, a alcançar o índice máximo, então, entre os demais parlamentos. Entre esses sub-itens, até convido que vocês avaliem, vejam depois a própria tese que tem um descritivo mais aprofundado sobre o assunto e mostra no que que esses parlamentos fora a Câmara dos Deputados, o que que, a princípio, eles não tinham, qual era, digamos, o item que eles não contemplavam para que, então, não alcançasse, então, o índice 1, que seria o máximo, né? Então, só lembrando essa questão do valor do índice, Quanto mais próximo de 1, mais alto é o nível e quanto mais próximo de 0, então, menor seria a quantidade de itens atendidos e, por consequência, menor seria o nível de entrega, então, dessas ferramentas educativas nos sites dos, nos sites dos parlamentos. Quando a gente fala em questão de variedade para públicos específicos, né, a gente encontra tanto o Parlamento do Reino Unido como a Câmara dos Deputados Brasileiros, então, com um índice máximo, né, então, atendia todos esses sub-itens, a princípio, elencados nessa categoria, então, que seria, seria, essa variedade de público específico que é como eu tinha comentado, crianças, adolescentes, universitários, professores, instituições de organização da sociedade civil, servidores públicos, né, que tinha, no caso, indicação até de faixa etária para fazer essa separação de público e etc. As demais, então, no final das contas, aí, passaram um pouco mais da metade ali, mas não conseguiram ter o mesmo desempenho tanto do Parlamento do Reino Unido como da Câmara dos Deputados Brasileiros. Em relação à questão dos formatos de mídias disponíveis, então, quando a gente fala isso, é, não só em texto, mas em vídeo, animações, jogos, atividades lúdicas, histórias em quadrinhos, lives e debates educativos, podcasts, a Câmara dos Deputados novamente alcançou o índice máximo, né, com o Parlamento do Reino Unido em segundo lugar com 0,88. O que faltou, só para vocês terem uma ideia, o que faltou nesse quesito para o Parlamento do Reino Unido foi o podcast, né, e o podcast, depois que eu encerrei a minha pesquisa, dentro do recorde temporal que eu tinha estabelecido, é, novamente dando uma olhada antes da defesa, eu vi que no Parlamento do Reino Unido agora também eles inseriram essa categoria também de podcast, então, com arquivos em áudio, explicativos e educativos sobre o funcionamento do Parlamento. mas, né, no final das contas, né, percebemos aí que tanto, mesmo o próprio Senado Federal que também tem uma, um conteúdo muito bacana no geral, assim, também ele conseguiu apenas 50% aí da, do índice no final das contas. Só até um comentário rápido sobre esse assunto, a questão do, tanto do portal, é, e você, no caso, eu acho que é a plataforma mais completa, digamos assim, que o site da Câmara dos Deputados tem, então, além das outras informações que estão em outros locais, né, essa parte do portal, e você, ele tem até uma, uma ferramenta de busca que, é, faz com que, é, fique mais fácil, né, das pessoas encontrarem a partir do formato específico que quer, que quer consumir, no caso da informação. Então, ferramentas de conhecimento avançado no site dos parlamentos, então, seria justamente essas ferramentas com um conhecimento mais, é, aprofundado, né, então, novamente, principalmente com a questão do Eleve, é, a Câmara dos Deputados também se destacou com o índice 1, o Interleges, em relação à questão do Senado Federal, entre outras ferramentas, também, possibilitou com que, ele chegasse a 80%, digamos assim, dos itens atendidos, e, o Parlamento do Reino Unido não contava com a mesma quantidade de ferramentas de conteúdo avançado, mas, em todo caso, tinha ali, a construção, 60% dos itens que a gente colocou para avaliação. Tanto o Parlamento, do site do Parlamento Europeu, quanto o site da Assembleia da República Portuguesa, eles não contavam, então, com ferramentas específicas de conhecimento, então, mais avançado. Em relação à questão do conteúdo educativo em espaço noticioso, nesse aspecto, o Parlamento do Reino Unido conseguiu, então, esse índice máximo, seguido, então, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com 0,83% cada um deles. Os demais sites, a princípio, chegaram ali em 50% do valor do índice estimado. questão da presença nas redes sociais, tanto o Senado Federal quanto o Parlamento Europeu conseguiram o índice máximo. O Parlamento Europeu, praticamente todas as redes sociais que a gente conhece, mais algumas que a gente nunca viu na vida, eles têm, digamos assim, conta nessas redes. Então, o Parlamento Europeu, assim, é uma quantidade muito grande de redes sociais que eles têm em conta, e que, no caso, publicam conteúdo, que foi um dos critérios de avaliação. E o Senado Federal também, além de todas as que a gente colocou como critérios, ainda tinha mais uma ou duas ainda que a gente não tinha colocado, então, por isso, conseguiu o índice máximo, mas a Câmara dos Deputados, por exemplo, enquanto experiência brasileira, também conseguiu aí um índice interessante, 0,86%. 0,86%, desculpa. Não estou ouvindo, professor Guilherme. Você está com 14 minutos. Tudo bem. Está partindo já para a conclusão. No índice geral, então, a gente encontra a Câmara dos Deputados com 0,95%, o índice mais alto, seguido, então, pelo Parlamento Europeu com 0,85%, e, na sequência, então, o Senado Federal com 0,74%. Então, abaixo de 0,6%, então, temos tanto o Parlamento Europeu com 0,58%, e a Assembleia da República com 0,53%, isso enquanto índice geral, então, desses conteúdos educativos. Em relação às considerações, o que a gente conclui é que, no final das contas, a Câmara dos Deputados é o site que tem uma quantidade, uma variedade de conteúdos maior em relação à questão do site. não é algo que se repete em relação a um estudo específico feito sobre os parlamentos jovens, mas que isso daí é uma outra pesquisa que a gente conversa num outro momento, mas em relação à questão do site da Câmara dos Deputados, o mais completo entre todas essas iniciativas, no final das contas, ficaria, então, o da Câmara dos Deputados, tendo o Reino Unido em segundo lugar e, por terceiro lugar, então, a princípio, o Senado Federal, tendo lá como a lanterninha tanto o Parlamento Europeu quanto a Assembleia da República. A questão do Parlamento Europeu, daí, até, por fim, ele fala em relação a respeitar as características de cada parlamento, cada parlamento tem a sua característica, tem as suas peculiaridades, então, tanto, principalmente, o Parlamento Europeu, por ele atender todo um continente, ele tem algumas características que, no final das contas, acabaram prejudicando em relação à análise efetiva. mas, a princípio, seria isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e voltamos a conversar no debate, então. Muito bom, Edson, pela sua apresentação. Eu, particularmente, tenho mais interesse em ampliar o conceito de educação legislativa que você traz, que essa literatura traz, do que exatamente ficar ali medindo os índices, assim, né? Mas isso nós vamos poder discutir ao final ou em outra oportunidade, mas esse trabalho é muito pertinente. Agora, então, nós vamos ver a Isabela, não é isso? A Isabela Braga vai desenvolver o conceito da eco, é comunicação, né? Participação popular e democracia. muito obrigado por submeter o trabalho ao seminário. Você está com a palavra. Obrigada, Guilherme. Primeiramente, boa tarde a todos. Meus cumprimentos para quem está assistindo, a todos da mesa. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar, para mim é uma honra estar participando de uma atividade do CFO. Parabenizar também pela iniciativa do seminário. E eu gostaria de retomar, como o Guilherme falou, o título do meu trabalho, que é Educomunicação, Participação Popular e Democracia, a experiência do Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara dos Deputados. E eu vou fazer isso de uma forma de diálogo, trazendo a minha experiência no desenvolver da pesquisa, até porque, devido à nossa limitação de tempo, eu não vou conseguir aprofundar muito esses conceitos, mas eu resolvi dividi-los em três partes. Primeiro, que é o quê? Que é o meu objeto de pesquisa, que eu vou trazer um pouco o que é o PJB. Numa segunda fase, eu vou falar sobre o como, que é a Educomunicação, que é a forma no qual o PJB ele é aplicado. E, por fim, a minha terceira fase de fala vai ser o porquê no qual eu vou estabelecer ali uma reflexão com a democracia. E, assim como o Guilherme tinha falado no início da apresentação, eu vou falar um pouco sobre mim, porque isso tem total a ver com o desenvolvimento do meu trabalho. Eu sou formada em comunicação organizacional pela Universidade de Brasília e, atualmente, eu trabalho como analista de marketing digital de forma terceirizada no CFO. E esse trabalho tem total a ver com o que eu faço hoje, porque ele surgiu a partir do meu trabalho de conclusão de curso durante a graduação. E eu pensei nesse trabalho justamente por conta da minha experiência de estágio na Câmara, que foi com o Parlamento Jovem Brasileiro. Para quem não conhece, o Parlamento Jovem Brasileiro é uma iniciativa pedagógica da Câmara dos Deputados desenvolvido pelo CFO, e ele tem como objetivo aumentar o engajamento dos estudantes do ensino médio nos processos democráticos. E isso ocorre por meio de uma simulação da jornada parlamentar. É claro que essa jornada parlamentar ocorre de uma forma adaptada, seguindo eixos e competências pedagógicas. Então, a gente tem desde um momento de um processo seletivo no qual o aluno ele é convidado a olhar para a realidade, ter, incentivar um olhar crítico sobre os problemas que ele observa na comunidade em que vive e pensar numa política pública que consiga responder àquela situação. E depois disso, depois dessa fase de processo seletivo, eles vêm à Brasília, ocorre uma divisão dos alunos em comissões temáticas, em partidos, a um processo de relatoria de projetos de lei. Isso tudo para promover uma análise e uma discussão coletiva acerca dos temas que mais inquietam esses jovens. É uma forma de virar para o aluno e perguntar qual é a forma, o que ele quer ver no mundo, como é a política que ele gostaria que tivesse no ambiente em que ele vive. E eu não vou me adentrar muito ao PJB, até porque existem métricas e dados que vão estar mais desenvolvidos de uma maneira mais aprofundada no artigo e até mesmo porque o próprio programa está passando agora para uma fase de reformulação para proporcionar uma experiência ainda melhor para esses alunos. Então, o que eu vou trazer aqui é o ponto central da minha pesquisa, que é o como. Então, o questionamento que eu fiz durante esse processo é como é que é feito esse ensino, como é que é essa aprendizagem, esse processo pedagógico. E me chamou muita atenção porque o PJB ele foge de um pensamento tradicional do que é educação. E para isso eu tive que pesquisar um novo jeito de educar e que estava alinhado com a comunicação. E eu pesquisei muito sobre nas minhas leituras eu achei a área da educomunicação e eu digo que achei porque há várias perspectivas que trazem essa aproximação da educação e da comunicação mas ainda por ser uma área que apesar de não ser recente como eu disse já tem muitos artigos que tratam sobre isso é uma área pouco conhecida. Para vocês terem noção apenas em 2021 ano passado que a gente tem esse termo educomunicação inserido no vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Então ainda é uma área que ela está em construção. e como o próprio nome sugere essa área ela é uma integração da educação e da comunicação. O professor Esmarge Oliveira Soares que é um dos grandes nomes da educomunicação no Brasil atualmente professor da ECA do USP ele define a educomunicação como um conjunto de ações voltadas ao planejamento e a implementação de práticas destinadas a criar ecossistemas comunicativos abertos criativos em espaços educativos isso tudo para garantir a possibilidade de expressão de todos os membros da comunidade educativa e na minha visão eu acredito que a Câmara seja muito feliz em trazer essa perspectiva ao PJB porque ela também responde a uma questão fundamental da educação e essa questão eu deixo também como reflexão para quem está nos assistindo que é como educar para o século XXI então a gente tem um novo tipo de aluno um novo tipo de público que são os nativos digitais no PJB a gente está trabalhando com alunos de ensino médio que tem ali a partir dos seus 16 anos então esses alunos eles têm a tecnologia como um modo de vida já com uma extensão da realidade então a gente vive numa sociedade também marcada pela supremacia da informação pela saturação das imagens a gente tem ali alunos autoditatas com uma capacidade de interação multitarefas claro com uma também fragmentação da atenção e eu não vou entrar aqui no mérito se isso é bom ou ruim mas é uma realidade da contemporaneidade é um novo modo de ser e estar e para esse modo para esse novo modo de ser desses alunos a gente também precisa de um novo tipo de aprendizado e o PJB ele responde a essa questão da educação para o século XXI fugindo de um modelo tradicional em que o aluno ele é visto como um receptor do conhecimento e o professor ele é visto como um ser superior numa posição hierarquizada tipo de modelo disciplinar que é lá da revolução industrial nesse novo tipo de aprendizado a gente pensa numa integração com a comunicação para favorecer uma integração e estimular a atenção desse aluno então a gente tem recursos interativos e no PJB isso se aplica por um meio por uma série de instrumentos e plataformas que eu analisei tanto das redes sociais o PJB participe o Wikilegis próprio do PJB as audiências interativas que foram feitas então todos esses recursos eles garantem a acessibilidade eles incentivam o diálogo e a autonomia dos alunos dos participantes do PJB e eu digo diálogo e autonomia no conceito propriamente freiriano porque a educomunicação ela bebe muito da pedagogia de Paulo Freire que foi um dos grandes educomunicadores que a gente tem que há muito tempo já traz essa referência do diálogo para a autonomia e para o processo pedagógico e graças a um incentivo também a autonomia nesse projeto a gente tem um aluno que ele cria um processo de aprendizado não somente ocasional não somente ali durante o acontecimento a jornada parlamentar que ele está simulando mas também que ele consegue refletir todo aquele trabalho pedagógico na vida dele de uma forma contínua então muitos continuam pesquisando mais sobre o assunto trabalhando mais a questão da cidadania e até mesmo seguem profissões durante a minha durante o meu trabalho eu cheguei a entrevistar os ex-parlamentares jovens e acabou que a gente teve bastante resultado nesse sentido da profissão e também da cidadania de buscar novos projetos de cidadania tanto em comunidades quanto na própria no próprio trabalho e também a educomunicação ela permite essa aprendizagem cooperativa então a gente tem alunos ali em conjunto dialogando sobre os projetos e a construção de um conhecimento em conjunto e estimulando toda a atenção que a gente vê que às vezes foge ao modelo tradicional de educação e uma por fim uma última reflexão que eu trago é o porquê por que que um parlamento educa e na minha fala não vou me ater muito a uma competência do poder legislativo ou algum tipo de obrigação formal mas eu vou focar numa demanda que a gente tem com sociedade que Guilherme entrou aqui já estou encerrando minha fala que é a respeito da crise da educação formal então a gente comenta muito sobre essa lacuna que a gente vê na educação brasileira a falta de uma formação cidadã nas escolas mas também a respeito de uma crise que é típica da própria democracia alguns autores já vem pontuando sobre como que a democracia ela se consolidou nessa promessa de valorização do interesse social da participação popular só que o que a gente observa na prática é um descontentamento da população um alargamento das crises políticas e essa insatisfação coletiva por vezes ela acaba acontecendo por um distanciamento ela na verdade ela é catalisada por um distanciamento do parlamento dos processos governamentais e isso faz com que a gente tenha uma ascensão de movimentos extremistas que questionam a legitimidade das instituições públicas isso me faz lembrar muito uma fala do Diogo Costa presidente da Enap nessa manhã durante a palestra de abertura que ele falou que a gestão pública precisa tirar os gargalos da democracia então a gente tem uma série de demandas que a gente precisa resolver então partindo de uma necessidade de melhorar a imagem do poder legislativo dar credibilidade aos trabalhos políticos estimular a participação popular contribuir para a formação política dos cidadãos e também corrigir esse distanciamento com a população o parlamento brasileiro instituiu diversos espaços de participação popular e consequentemente de educação para a democracia e o PJB ele é um desses projetos e diante de todas essas necessidades essa contribuição educacional extremamente estratégica para o parlamento uma verdadeira relação de causa e efeito então ao mesmo tempo que o parlamento ele oferece esse tipo de educação esse tipo de educação também fomenta a própria estruturação do parlamento e finalizando a minha fala eu vou retomar um momento uma fala do diretor Nelson que ele comentou que cada projeto desenvolvido pela casa é também um fortalecimento da instituição que é a Câmara e também da própria democracia então com essa reflexão aí sobre a democracia eu finalizo minha fala e agradeço a todos pela atenção Muito bem Isabela agradecer a você como aos demais colegas cumprimento rigoroso do tempo previsto muito apertado falar sem organizar a fala nós estamos cumprindo esse quesito muito bem agora vamos ouvir o Jorge Valenga filho com o tema participação social e cidadania um estudo de caso do programa vereador Mirim em Balneário Camboriú experiência bem instigante Boa tarde professor obrigado acabei de ligar meu relógio aqui para controlar o tempo fazer dentro do tempo que meus colegas quero desde já agradecer ao seu forte por essa oportunidade de conseguir apresentar em seminário um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui e o meu tema é participação social e cidadania no estudo do caso do programa do vereador Mirim Balneário Camboriú assim como minha colega que me antecedeu a Isabela preciso fazer um contexto só que sou formado em direito sou formado de administração pública sou pela aniversidade do estado de Santa Catarina e a gente elaborou o trabalho na câmara de vereadores e percebemos uma falta de material acadêmico dentro desse programa nessa área do vereador Mirim nessa área de cada muito jovem aqui na nossa região então eu já pesquisei e também comprei muitos dados e isso me despertou um interesse de fazer um ativo sobre isso então eu trago aqui um recorte claro de alguns elementos para apresentar para os colegas e vamos lá em um contexto da criação do vereador Mirim em Balneário ele é um contexto que já ele monta 17 anos que existe o projeto ele foi um início aqui no estado de Santa Catarina houve um grande fomento na criação das câmaras de vereadores ou parlamentos ou nomenclaturas que são análogas utilizadas por cada município em nosso estado aqui de Santa Catarina existem mais de 100 parlamentos constituídos nos municípios sediados em câmaras de vereadores aqui sendo que nós temos um estado com 295 municípios os vereadores de vereadores aqui de Balneário esse programa ele já teve uma avaliação ao longo dos anos de como que eles se formaram mas hoje é trabalhado em um modelo em que 19 vereadores mirim são eleitos por uma data de dois anos as escolas a câmara de vereadores dava uma edital para que as escolas se inscrevam e após essas escolas se inscreverem feito um convênio já é feito um convênio com o TLE na câmara e as escolas elas decidem pelos alunos quem serão os candidatos desde que cumpramos os requisitos de idade sendo longe de sexto a sétimo ano e as escolas tem que ter pelo menos dois candidatos e ali é feita uma eleição com base nas eleições dos adultos com urnas eletrônicas com todo o processo eleitoral igual de uma eleição adulta esse projeto ele visa a participação cidadã na política do município que abre um pouco essa barreira dos poderes principalmente do legislativo que ele é muito encarcerado pelos próprios vereadores e é uma forma da câmara de vereadores conseguir acessar a comunidade e eu já falei um pouco sobre o processo eleitoral e um outro objetivo do projeto de um programa obviamente pedagógico a formação de lideranças nas escolas da comunidade fazer com que essas pessoas nas escolas se tornem referência e para a câmara como até a própria colega apresentou assim que você cria um impacto no jovem o jovem também impacta e você traz uma nova ideia um novo olhar para problemas sociais que o município tem para dentro do legislativo a fundamentação teórica que eu usei na minha pesquisa principalmente o BOA o BoAventura vou só para constar a questão da participação cidadã da Armst que ela trabalha com uma escada um modelo de degraus de participação e a gente consegue enquadrar o programa do governo dentro dessa perspectiva de uma participação representativa e a metodologia do estudo de caso bem o objeto desse resumo que eu estou apresentando aqui para vocês são um recorte de dois pontos o processo eleitoral da 16ª legislatura ocorrida no passado em 2021 e um trabalho de conquista de três emendas parlamentares que foi conseguido também pela legislatura no ano passado na 15ª legislatura os dois foram feitos nesse mesmo ano a eleição Mirim que foi um objeto do estudo ela foi a maior eleição que o programa já fez no município de Moané de Comorão depois eu vou passar uma tabela com os dados de informação e de números de todo o processo mas foi feito esse convênio com o TRE de Santa Catarina não são todas as câmaras meninas do Brasil que buscam esse convênio mas a ideia do convênio é você criar uma eleição que seja com base no máximo possível nas regras eleitorais próprias decididas assim por meio da urna eletrônica com homologação dos candidatos com foto no urna com todo esse todo esse aparato que uma eleição abuta bem essas eleições elas ocorrem de forma simultânea no município nesse caso que foram 17 escolas que participaram então as urnas elas funcionam da mesma forma que uma eleição adulta ela abre às 8 da manhã e termina às 5 da tarde e ela acontece todo tempo simultâneo você tem o treinamento dos mesários das escolas que vão participar porque são eles que estão com a eleição então assim esse trabalho ele visa você despertar o interesse do jovem que vai votar porque quando você cria um processo eleitoral dentro das escolas você faz com que os alunos se candidatem que os alunos tentem conquistar o voto do colega eles tem um período eleitoral também de duas semanas de divulgação para fazer campanha você tem o jovem tendo que pensar em qual voto que ele vai fazer se ele vai votar por amizade se ele vai votar por propostas então você tem esse primeiro contato com jovens de 12 a 13 anos nas escolas para candidatos e alunos do ensino fundamental 2 isso aqui no município de Valmeira esses aqui são os números que aconteceram nessa missão os eleitorizados foram 5.708 alunos foram 4.300 alunos que votaram teve 17 escolas participantes 69 candidatos ao longo das escolas e 19 eleitos essa regra dos eleitos ela segue a mesma regra dos adultos a gente tem 19 vereadores em guinins em balneário que é o mesmo número de 19 vereadores adultos que participam da câmara ela o nível de representatividade dessa eleição por você em todos os bairros do município você consegue trazer o nome do legislativo para dentro das escolas e um dado interessante dessa eleição que na perspectiva de Santa Catarina essa eleição que acontece dos vereadores milínicos do município ela é maior em número de votos até que eleições municipais acontecem aqui no estado de Santa Catarina ainda ela tem que falar um pouco sobre o caráter social a introdução da cidadania e da democracia para essa parcela do jovem e principalmente também a promoção do interesse do assunto político para os jovens que a política é um assunto tão debatido pelas pessoas e ele é muito novíssimo então assim você começa a trabalhar com a perspectiva de política diferente o tempo é curto eu já estou indo para outra parte outro corte que eu fiz foi a questão das emendas parlamentares a legislatura passava porque com a nova eleição que aconteceu ano passado houve uma troca das cadeiras mas houve uma viagem até por conta do problema do Camargo Mirim de Brasília que os vereadores mirins foram classificados e eles já tinham essa viagem programada para Brasília por conta da pandemia em 2020 teve a suspensão desse evento e houve essa criação de expectativa desses jovens irem para Brasília foi a primeira vez que o município conseguiu enviar eles para lá de fato e chegando lá em Brasília para uma visita que eles já tinham preparado para a Câmara o grupo todo que era composto por 20 pessoas foi dividido em três grupos do critério biológico os que tinham mais afinidade com a esquerda com a direita com o pessoal mais de centro e foi entregue um projeto de captação de recursos de compra de computadores para que eles buscassem emendas parlamentares pelos deputados e eles marcaram foi marcado uma agenda entre eles os deputados federais catarinenses que são 16 apenas e nesse mesmo dia foi conquistado três deputados conseguiram se solidarizar no projeto e deram 100 mil reais de emenda parlamentar para cada um esse feito deles foi a primeira vez que uma Câmara menina que a gente tem notícia que conseguiu levantar de dados conseguiu trazer uma emenda parlamentar federal para o município então assim você tem um jovem participando uma participação representativa dentro de um programa social da Câmara de Vereadores de fato trazendo dinheiro para o município e por minha conclusão que eu sei que está acabando o meu tempo a gente tem eu concluo que o programa deveria vir provado desenvolvimento de jovens e ele se revela um poderoso instrumento de participação social porque você consegue afetar as camadas mais diversas da sociedade do mais rica ao mais pobre do branco ao negro de menino menino homem mulher todos de uma forma mais democrática digamos a formação do jovem você consegue ver evolução na matéria legislativa produzida no mandato você consegue fazer uma correlação das primeiras indicações entre projetos de emoções e leis que eles apresentam no início para essa turma que terminou no final que a gente consegui trabalhar com esses dados de 2020 e 2021 o instrumento do legislativo de fortalecer os atos democráticos e engrandecer o ambiente político e é isso o tempo acabou e essa aqui é minha referência tive que dar uma acelerada no final parece um pouco de um programa por isso acredito que seja o programa que estão todos passando e se mais alguma dúvida no final eu gostaria que foi no verdade obrigado professor agora nós vamos nós vamos para o último trabalho antes do debate né o Taiwan a palavra é sua boa tarde gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho esse trabalho foi elaborado por mim e pela doutora Graziela Dias Teixeira e ele visa analisar o projeto Politeia como uma proposta de ensino do processo legislativo o objetivo do trabalho é analisar o projeto Politeia como uma ferramenta metodológica de ensino sobre o processo legislativo e aqui é importante ressaltar que o Politeia ele é um projeto de extensão do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e é desenvolvido em parceria com a Câmara dos Deputados através de um acordo de cooperação técnica o Politeia ele promove a simulação do processo legislativo brasileiro a estudantes do ensino superior do Brasil inteiro então durante uma semana estudantes que se inscreveram no Brasil inteiro eles vêm para a Câmara dos Deputados até a experiência como parlamentares como assessores e como repórter além disso tem uma fase prévia na Universidade de Brasília onde são feitas as eleições eles lidam ali com os primeiros conceitos sobre o processo legislativo o percurso metodológico para a nossa pesquisa foi a observação participante e entrevistas além disso foram realizadas pesquisa bibliográfica e documental então entre o período de maio e junho de 2021 foram realizadas entrevistas online devido à pandemia com sete alunos que participaram da organização do projeto Politeia como coordenadores nas duas últimas simulações presenciais realizadas nos anos de 2018 e 2019 e aí eu ressalto que essas foram as duas últimas por causa da pandemia que interrompeu a de 2020 e aí nesse mesmo período de maio e junho de 2021 também foram realizadas entrevistas online com servidores com dois servidores e um servidor da Câmara dos Deputados que eles corroboram com a implementação do projeto dentro da Câmara e algum desses desses servidores eles participam eles acompanham o projeto desde a implementação na Câmara então ali há mais de nove anos como base teórica nós utilizamos as metodologias ativas de aprendizagem que ela é um instrumento metodológico que permite a compreensão do estudante através da indegação e da experimentação e então nessa metodologia o estudante ele acaba sendo o principal ator do processo de construção do conhecimento sendo o professor que o professor ele vai possuir a função de orientar e mediar esse conhecimento neste processo e aqui cabe ressaltar que nós estamos pesquisando nós pesquisamos o projeto Politeia não como uma metodologia substitutiva mas como uma metodologia complementar ao ensino tradicional então nós buscamos autores que falavam sobre a simulação no processo legislativo sobre o processo legislativo e então ela é tida como um instrumento de ensino que modifica o ambiente de aprendizagem pois ela recria a realidade de uma forma projetada para que se chegue num objetivo educacional que pretende se atingir e aí por causa dessa recriação da realidade os estudantes eles mergulham em uma situação concreta então isso torna os conceitos mais compreensíveis para eles e mais concretos e além disso a literatura ela coloca também que a simulação como a metodologia de ensino ela vem contemplar três objetivos de aprendizagem sendo ele o engajamento do estudante o aprimoramento da forma que o conhecimento é transmitido além de desafiar as atitudes dos alunos e aumentar a conscientização sobre os problemas os principais resultados com as entrevistas com os discentes nós levantamos questões referentes à percepção da simulação do conteúdo do processo legislativo por meio da simulação então a partir das respostas dos entrevistados a gente pôde identificar que a partir dessa vivência dentro das comissões dentro do plenário foi possível fixar o conteúdo visto que é construído um modelo mental e aí neste ponto eu trago aqui um relato de um dos entrevistados que ele fala como como ele simulou ele está lá na simulação é como se ele estivesse dentro do regimento interno da câmara e ele estaria vivenciando cada etapa então foi esse o exemplo que ele deu para falar que é construído esse modelo mental interno e além disso a percepção sobre esses processos políticos estar ali vivenciar quebrar paradigmas de que é uma discussão bagunçada enfim aumenta o interesse do estudante em estudar e aprender mais a fundo o conteúdo ou seja o processo legislativo além disso essa questão de construir esse modelo mental interno ele aumenta a confiança sobre os conhecimentos adquiridos e os principais resultados com os servidores da câmara dos deputados nós lançamos questões referentes aos aspectos diferenciais da simulação com a metodologia de ensino tradicional então a partir das respostas a gente identificou que eles veem um aprimoramento de habilidades individuais isso porque há discussões nas comissões há discussões no plenário então eles são treinados eles conseguem falar ouvir se comunicar compreender o outro ouvir outros tipos de 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 ideais então essas habilidades individuais elas são aprimoradas então a forma em que o conhecimento é perpassado também estimula o envolvimento ativo dos estudantes visto que tem um objetivo que ele é alcançado então a apresentação e a aprovação de um projeto de lei então é um objetivo alcançado então ele vai se envolver ativamente para aprovar aquele projeto de lei então tem esse envolvimento ativo dos estudantes né além disso os servidores da câmara eles eles acreditam que fazer o uso dos mecanismos dos legislativos estar ali dentro da câmara vivenciar os processos traz um amadurecimento da democracia representativa dado que compreender a política e seus atores traz elementos traz ferramentas para qualificar a realização de uma contabilidade e a conclusão a simulação ela pode ser concebida então como uma metodologia diferenciada e complementar que contribui para a construção do conhecimento por meio da vivência e experimentação então o ambiente fornecido por ela vai fornecer esse modelo mental interno e essa recriação da realidade fazendo com que fixe o conteúdo para terminar o conhecimento adquirido ele pode trazer também a participação a reflexão crítica conhecimento adquirido proficiados pela experiência do projeto Politeia eles podem ainda estimular o interesse e a formação profissional dos participantes na esfera política o que nós temos visto que os simulantes ou a organização depois volta para a Câmara dos Deputados seja como deputados seja como assessores seja como consultores então é isso além disso de profissionais de formar profissionais essa vivência também ela cria cidadãos com senso crítico e esperacílico isso fortalece as instituições e a democracia representativa obrigada Graziella eu te parabenizo e também quem te parabeniza é a sua co-autora a Graziella Dias mandou uma mensagem aqui parabenizando pelo seu engajamento e desenvolvimento do trabalho ela reforçou aqui o projeto Politeia constitui um importante instrumento de construção do conhecimento e vem sendo aprimorada cada edição o espírito cívico despertado nessa vivência pelos estudantes participantes da simulação muito obrigado pela sua exposição agora nós temos agora aí mais 40 minutos para a gente poder conversar sobre os trabalhos né ver se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário dos colegas eu gostaria apenas de registrar já a participação do Ivan Capdevilli né a partir da apresentação do professor Sérgio aonde ele retoma a questão da pedagogia retórica que distingue com clareza os principais objetivos do discurso como docere que é ensinar mover e convencer e delectare que é entreter né e aí a confusão entre informação e entretenimento parece confundir docere com o delectare né ele estava ali já comentando os trabalhos né dos dos do professor Sérgio eu vou fazer um ou outro comentário aqui e em seguida eu abro abro a palavra aqui né pra quem quiser comentar colegas comentar os trabalhos dos colegas ou fazer alguma comentário em cima do que eu falar aqui né sobre o trabalho do professor Sérgio sobre a questão da aceleração né eu acho ele bastante pertinente né assim essa questão da aceleração do tempo desse sentimento eu particularmente tenho esse olhar para com uma certa preocupação para o próprio legislativo né e aí eu acho que um desafio para o professor Sérgio é trazer essa abordagem para a educação legislativa né quer dizer essa sua preocupação com a educação em si agora a educação legislativa ela tem peculiaridades né assim a simulação né do debate ela tem uma ela tem uma temporalidade própria diferente da sala de aula e aí essa é uma questão bastante instigante sobre o sobre o seu outro trabalho que me parece também ele até dialogam né quer dizer essa questão que eu estou colocando aqui tal no o trabalho seguinte ele já dá algumas 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 respostas mas eu gostaria assim eu eu não colocaria eu vou procurar aqui só para pegar o tema direitinho eu acho que eu não colocaria assim o mais cedo o título dele é educação educação para a democracia e o mais cedo possível eu não sei assim eu me me informaria mais o título se você colocasse educação para a democracia para crianças e adolescentes eu acho que o título ia ser mais certeiro né assim no sentido de capturar o leitor eu ficaria aí a a sugestão para o professor Edson eu não entendi porque que é um estudo piloto eu cortaria essa ideia de piloto né já vem na cadeia de estudos essa comparação entre os parlamentos o professor o Sérgio que é o seu co-autor tem estudos nessa linha nesse título e eu desconfio que não é um um estudo um estudo piloto né bom agora eu vou ver se algum de vocês gostariam assim de passar a palavra para vocês eu não sei exatamente como é que a gente manifesta aí assim o interesse das pessoas de falarem mas os programas que eu tenho normalmente levanta a mãozinha aqui que é o zoom aqui eu não estou vendo acho que somos poucos aqui podem pegar a palavra né se assim quiserem o Sérgio esse microfone está fechado eu vou fazer uma provocação aqui para três pessoas porque nós temos três trabalhos aqui que envolvem crianças adolescentes e jovens e eu acho que fazendo uma provocação a gente já alimenta o debate né eu tenho acompanhado o parlamento jovem desde a sua criação eu tenho acompanhado a politéia desde a sua criação o parlamento infantil aqui da câmara né agora na pandemia nós tivemos aí uma uma solução de continuidade trabalhei em algumas edições né eu sou consultor legislativo então os consultores sempre tem um espaço aí nesse tipo de trabalho né e a minha obviamente meus estudos na área de desenvolvimento humano que é o carro-chefe que eu faço me ajuda bastante a entender o que eu queria provocar vocês é o seguinte nós temos feito no Brasil inteiro simulações e eu já tenho também conversado com outros colegas sobre isso nós precisamos abrir um espaço para novidade nesses nesses eventos sabe para esses jovens e adolescentes e crianças porque se vocês observarem até as expressões que eles usam são uma cópia nós utilizamos sempre referências mas eu observo que nessas simulações a referência vira regra então nós precisamos de uma certa maneira eu queria saber o que você dialogar com vocês o que vocês acham disso que nós precisamos pedagogicamente abrir um requisito de que alguma coisa tenha uma novidade que não seja simplesmente uma repetição uma recriação é óbvio que a gente constrói as coisas que nem o conhecimento não se cria do nada você constrói conhecimento em cima do outro mas mesmo construindo conhecimento acima do que vem antes você espera uma novidade principalmente se ela for pedagogicamente promovida mas vocês podem observar que até as brigas são iguaizinhas eu acho incrível mas eu fico observando isso aí e eu acho incrível a capacidade que as pessoas tem de repetir aquilo ali e a gente realmente precisa repetir o processo mudar tudo mas o que vocês acham tem que haver algum momento em que você passe uma tarefa onde a pessoa não possa repetir o proibido é você não pode repetir você tem que criar alguma coisa nova não precisa ser tudo é um aí pedagogicamente se verifica onde cabe uma novidade entendeu o que vocês acham disso se me permite posso começar agradeço ao Sérgio pela indagação e Sérgio é muito interessante esse seu questionamento porque isso é algo que eu também levantei no meu trabalho é muito interessante inclusive a gente observar que parece que quanto mais o aluno esse jovem vai envelhecendo maior fica maior é o desafio pedagógico então com as crianças a gente vê já alguns tipos de interações nesse sentido mas ainda uma coisa meio de competitividade uma coisa assim mais não tão ideológica mas com os jovens do ensino médio a gente já vê algumas temáticas maiores e vai aumentando chega no ensino superior com algo bastante concreto né e bom eu acho que essa esse questionamento ele é extremamente importante né essa crítica para que a gente consiga melhorar o processo pedagógico te dizer assim de fato quais são essas ferramentas e soluções eu acredito que ainda seja algo em desenvolvimento mas uma um autor que é muito importante para Educomunicação até se tem na minha apresentação é Paulo Freire ele diz que quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é se tornar opressor então se a gente tem um processo que não permite que a gente consiga ver novas formas de ver o mundo a gente acaba repetindo mas isso é algo que a gente também vê que não é 100% não ocorre da mesma forma para todos os alunos a gente vê por exemplo uma inovação muito grande em relação às temáticas as temáticas que eles trazem são extremamente inovadoras e tem certas justificativas teóricas muito bem elaboradas dignas de um processo legislativo então a gente vê também que tem sim um esforço para se procurar novas formas de fazer política e novas formas de solucionar aqueles problemas que a gente vê não tenho resposta para isso o próprio parlamento jovem brasileiro está passando por um momento de reformulação assim como o Câmara Mirim o Politeia são projetos o vereador Mirim são projetos que eu vejo sempre em constante mudança para que exista essa otimização e melhora do percurso pedagógico mas enfim é algo que eu acho que está aí como um constante questionamento e um constante desenvolvimento eu vou nessa linha também de constante renovamento e mudança mas eu acompanho o Politeia de 2019 teve um trabalho muito legal sobre isso de a organização sempre conscientizar os alunos até porque são estudantes de graduação então são um pouco mais maduros para compreender certas coisas então a organização do projeto Politeia fez um trabalho em cima disso de não repetir esses comportamentos e esses vícios então foi uma coisa bem legal teve uma inclusive uma carta aberta que a própria Câmara dos Deputados enviou ao projeto Politeia repassando isso que havia muitas repetições que havia muita coisa real que acontece no parlamento real então iniciou-se esse trabalho de conscientização e o que eu vi na simulação de 2019 foi algo muito legal de diminuição desses processos não sei como está agora devido à pandemia e retomou agora em 2022 mas eu acredito que é algo a se trabalhar porque apesar de ser uma simulação a gente não precisa simular a vida real de forma completa se a gente está ali ocupando a Câmara dos Deputados que é algo privilegiado muitos jovens pisam ali pela primeira vez através desses projetos então através disso é a oportunidade deles mudarem o comportamento deles trazerem a mudança então foi desenvolvido esse trabalho em cima disso se vocês estão ocupando esse espaço tragam a mudança então é algo a se pensar pessoal eu tenho até um comentário para fazer em relação a esse assunto pegando carona entrando no que o professor Sérgio comentou no que a Isabela e agora na Tauane também o que a gente sente é o seguinte logicamente a pandemia ela teve um papel bem importante nesse contexto principalmente para uma utilização até mais acentuada digamos assim das ferramentas digitais então como a Isabela tinha comentado na apresentação dela essa própria mudança do formato do PJB utilizando a plataforma e-democracia com inquilégios aumentando digamos assim essa possibilidade de participação do jovem até analisando mais aprofundadamente até Isabela até me frustrei um pouco pela própria quantidade de participação dos jovens porque ficou não sei se você chegou a ver mas ficou muito ali nos próprios nos próprios eleitos digamos assim do programa que participaram que utilizaram as ferramentas mas eu entendo que se essas ferramentas por exemplo do e-democracia é algo que eu cito até na minha tese em relação a isso se essas ferramentas do e-democracia chegassem ao conhecimento das escolas que as escolas tivessem essa possibilidade de levar esse conhecimento para os alunos colocassem até como trabalho escolar digamos assim uma interação maior digamos assim dessa plataforma pelos estudantes não os estudantes que passaram na seleção mas sim dos estudantes mesmo enquanto atividade escolar com certeza a gente teria uma participação bem maior uma possibilidade de interação maior e um conhecimento também maior agregado para esses jovens que participarem de maneira indireta para vocês terem uma ideia parte do meu estudo também quando analisou a Assembleia da República Portuguesa lá por exemplo o Parlamento Jovem ele não funciona através de uma seleção subjetiva como é aqui através de uma correção de um projeto de lei ou de uma redação como acontece no Jovem Senador lá é um processo que começa desde as escolas do debate passando digamos assim para uma outra fase seletiva regional para a chegada então na Assembleia da República numa sessão nacional então quer dizer o debate ele já está inserido no contexto escolar desde o princípio da iniciativa educativa aqui no Brasil é complicado a gente pensar dessa maneira de uma maneira presencial pela dimensão do país é uma dimensão continental mas através dessas ferramentas digitais eu já vejo de uma maneira mais otimista essa possibilidade sabe e talvez aí até futuramente talvez até uma parceria maior com as câmaras municipais com as assembleias legislativas dos estados como a gente vê em Minas Gerais no programa Parlamento Jovem de Minas onde existe uma fase municipal através das câmaras depois vai para uma fase regional chegando então na 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 Assembleia Legislativa né e assim até para complementar até meu raciocínio comentando ali em relação a questão do próprio trabalho do Jorge Valenga eu de 2014 até 2016 Jorge eu desenvolvi o Parlamento de Palmeira que é de uma cidade aqui do Paraná né eu sou de Ponta Grossa a gente implementou lá o programa Parlamento Jovem de Palmeira e a gente até fez um guia um guia básico para as câmaras municipais mesmo de como implementar um programa de Parlamento Jovem em cidades até 70 mil habitantes então essa publicação foi feita pelo Senado Federal até se vocês tiverem a possibilidade de dar uma olhada é é um material bem bacana até que no Paraná tinha algumas limitações por exemplo de premiações para esses estudantes em relação a questão da própria legislação de nada e contas né lá tem toda essa explicação do funcionamento então a princípio seriam essas minhas colocações e só respondendo o comentário do professor Guilherme piloto professor pelo seguinte porque foi a primeira fase da minha análise de dados então dentro dessa análise de conteúdo a gente fez em três fases né então uma primeira que foi uma maneira mais básica né e depois a gente fez mais duas verificações que a terceira verificação foi a que ficou para a tese então se a gente notar por exemplo se a gente pegar por exemplo os dados que eu coloquei no meu resumo expandido e os que estão na tese ele tem algumas diferenças sabe justamente porque a gente revendo a nossa análise de conteúdo a gente chegou à conclusão que algumas coisas deveriam ser alteradas então por isso que ficou piloto a gente achou melhor colocar piloto para a gente não acabar arriscando de colocar como uma pesquisa final algo que passou por modificações depois sabe tá joia posso fazer o da palavra por favor com licença é legal ouvir tudo o que vocês falaram Edson eu acho que o sotaque eleitor do Paraná não deu para pegar o que era eu não sabia de onde o local exatamente eu tive a oportunidade de participar de um congresso de Porto Alegre em julho que o nome dele era parlamento direitos da criança adolescentes e jovens ele era ele foi feito um evento de parlamentos assim do Brasil inteiro teve o pessoal de Minas que é muito forte lá o pessoal da interior de São Paulo do município exato que eles são muito fortes lá então assim tinha o pessoal do Amazonas eram pessoas que tinham um parlamento estadualizado no mesmo modo que o congresso faz como por exemplo o Câmara Mirim como também tinham os municípios no caso o Boré que o Guru estava lá também e assim você vê uma coisa que apesar de já ter quase 20 anos assim desde o primeiro parlamento aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito não tem uma unidade cada município faz de um jeito cada estado faz de um jeito o pessoal do congresso faz de um outro jeito então a gente acaba tendo assim um vácuo de trabalho que as pessoas acabam adaptando um pouco a localização e alvaram o trabalho de forma diferente uma coisa que o professor Sérgio falou sobre a questão da representatividade de eles repetirem uma coisa que é interessante de ver se é um problema verdadeirinho quando você traz eles para dentro da Câmara e você explica as regras legislativas para eles ah vocês podem fazer isso podem fazer aquilo eles vêm sem aquela bagagem que a política dá daquele filtro político então por exemplo assim eles olham para um deputado como aconteceu no caso da emenda parlamentar que é tudo e pedem dinheiro de emenda como se fosse pedir para um amigo um negócio porque eles não querem nas referências a gente olha se é um deputado vamos se convocar de um jeito um pouco mais respeituoso eu tenho medo de falar para ele não fala assim como a maior naturalidade possível então nesses espaços onde tem um gap assim de onde é preenchido com essa coisa subconsciente nossa digamos a gente faz esse papel social e pega esses jovens que eles não têm isso aí eles vêm com aquele filtro limpo assim tu começa a ver algumas situações de inovação mesmo de sugerir coisas que às vezes um adulto não consegue sugerir ou um parlamentar até com o tempo porque eles têm um olhar muito mais dinâmico mais jovem com N diferenças que se um legislativo como é o caso assim de grande parte desses parlamentos estão sediados tiverem atenção eles podem trazer muitas boas ideias eu ainda acredito sim que poderia ser trabalhado de uma forma um pouco menos tão formal assim dentro do molde ah temos que seguir esse rito temos que trabalhar no projeto de lei aqui no no Parlamento do Câmara Milim propor a emenda dessa forma tipo assim a gente cria uma regra de jogo que a gente já direciona eles e claro a gente podia pensar alternativas de explorar esses jovens de uma forma de participação dentro desses espaços públicos que está sendo promovido isso está acontecendo no fenômeno brasileiro você tem do município ao estado o governo federal fazendo isso o governo federal com o governo nativo e a gente pode pensar outras formas e até uma canência quando eu comecei essa minha pesquisa foi que não tinha elementos na matéria que eu queria assim eu achei pouquíssimos trabalhos publicados então eu acho que tem muito espaço para preencher sabe de ideias achei muito interessante isso você falou antes você criava um roteiro assim como formar isso para municípios antes então eu acho que esse espaço daqui agora que a gente está discutindo já é uma coisa super legal de poder trazer ideia de bater no live de país no Brasil e é isso obrigado viu Guilherme só respondendo aí duas provocações suas a questão da nomenclatura o mais cedo possível é porque o foco desse trabalho foi transformação cultural e a transformação cultural não tem idade entende então eu quis mostrar como ela acontece como é que esse processo ocorre e você pode ter o mais cedo possível os 50 anos você pode ter o mais cedo possível os 60 anos o importante é que aquela transformação ocorra e aí ele se mostra qual é o processo qual é o mecanismo que os mecanismos psicológicos que isso ocorre então esse é por isso que ficou o mais cedo possível e se eu colocar por exemplo crianças ou juvenil ou alguma coisa assim eu sei que ficou bem focado em juvenil porque a gente fez isso mas o foco mesmo é a transformação é o processo como isso ocorre ocorre mais rápido e mais fácil naquele período em que a gente já conhece que é um período precoce é um período de infância mas o mecanismo ele funciona a nossa vida inteira então a ideia foi não excluir essa ideia de que o mecanismo de transformação baseado em crenças e valores e ressignificação ele ocorra durante todo o período e a questão do primeiro artigo é a seguinte a minha preocupação é que as pessoas não se dão conta dos impactos à saúde mental da utilização de equipamentos eletrônicos eu mesmo vocês podem ver que aqui atrás tem um a minha casa é cheia de equipamentos eletrônicos e a gente não pode fugir deles mas ninguém é nativo digital viu Isabel eu acho que não nós somos nativos humanos sabe então nós somos nativos humanos nós dependemos da interação humana a hora que a gente aceitar uma supremacia digital cara vai ser muito complicado sabe então tem que haver um equilíbrio entre as novas maneiras de interagir e a essência e o ser humano é isso que precisam por exemplo eu estudei num local fora do país onde você tinha tarefas que eram feitas em 30 segundos e eu falava para os meus professores assim 30 segundos não é unidade de tempo isso não é unidade de tempo pedagógico a não ser que a pessoa tenha que realizar uma tarefa militar por exemplo que aí você pode ter uma tarefa que você precisa só de 30 segundos para realizar e se você não realizar em 30 segundos você morre mas fora isso num cenário extremo desse 30 segundos não é tempo para tarefa pedagógica nenhuma e os professores não aceitavam por quê? porque na cultura deles a gente chama isso de canalização cultural isso que vocês estavam falando isso que nós estamos falando aqui de chegar num parlamento e já ter lá um jeitão isso chama canalização cultural a canalização cultural é uma realidade isso acontece em qualquer cultura mas a nossa liberdade ela é suficiente a nossa capacidade de agência para reagirmos a essa cultura a essa canalização tá é essa capacidade de agência que nos garante essa possibilidade ainda com prejuízo aí entra o processo decisório até que ponto você vai abrir mão do que você quer dos seus objetivos até que ponto as pessoas vão te punir por reagir por resistir só para encerrar por que que as teorias sociológicas de reprodução foram superadas na década de 80 no início da década de 80 pelas teorias de resistência porque se observou que o ser humano não só reproduz ele resiste é por isso que aquelas teorias de sociólogos franceses lá Passeron Bourdier que foram conhecidas como teorias de resistência de reprodução foram superadas na década de 80 pelas teorias de resistência porque se não tudo só se copiava tudo só se reproduzia é essa resistência que a gente tem que investir em qualquer coisa a gente tem que investir nela obrigado mais algum comentário o Jorge eu acho fazendo comentário aqui em cima da sua última fala é que poxa existe já uma literatura bastante significativa sobre educação política sobre educação política como um pouco mais mais ampla e também sobre parlamento jovem eu tenho uma orientanda que está que está trabalhando esse tema fizemos um levantamento bibliográfico assim para iniciar uma revisão de literatura e estes anos de experiência que vem sendo desenvolvidos pelas diversas casas legislativas aí e o olhar dos pesquisadores já nos oferece uma literatura eu acho que ela é significativa nessa linha vale um comentário que a literatura trazida pelo Edson o Sérgio Braga Isabela Mitoso a Bandeira que está lá na Inglaterra ela inclusive amplia o conceito o trabalho do Edson ele amplia o conceito de educação legislativa educação legislativa não é feita pelas escolas na atividade em si do parlamento já teria uma dimensão uma dimensão educativa eu acho inclusive Edson que tem até um pouquinho de excesso nisso quer dizer eu acho que você quando você pega uma a informação disponível no site é tomado como uma atividade como uma dimensão educativa eu acho que tem embora eu acho que agregue nos amplie saia um pouquinho da caixinha de pensar a educação legislativa como que as escolas fazem é mais é mais amplo do que do que isso mas eu acho que na hora que a amplia eu acho que até que acede um pouco sabe porque tem funções o caráter meramente informativo uma informação pode até ser usada para uma prática educativa mas é uma função de fé uma função informativa é transparência eu acho que força um pouquinho quando chama isso de função de função educativa então professor Guilherme eu entendo assim que até para que a gente para que o cidadão ele tenha condição de entender a informação que é postada a questão de transparência entre outras informações digamos assim do próprio processo legislativo eu entendo que a educação legislativa ela vem justamente para conseguir dar essa condição ao cidadão desse entendimento porque a gente tem essa essa noção que a linguagem mesmo do ambiente legislativo ela é diferenciada e que para o cidadão comum a princípio muita coisa não faz sentido então a educação legislativa ela é essa ponte ela é justamente essa ponte entre o cidadão comum e o e o poder legislativo então eu entendo assim que a partir do momento desse conhecimento mais aprofundado em relação ao próprio poder legislativo e etc o cidadão também tem essa condição também de participar né ou através do programa de simulação de pagamento ou através das próprias ferramentas disponibilizadas pelos pelos canais legislativos na internet então eu a partir dos estudos que a gente fez nos últimos anos aí a gente conclui isso né que o estudo o ensino legislativo dentro do parlamento ele possibilita não apenas o cidadão mas também dar essas ferramentas para as próprias escolas no reino unido para vocês terem uma ideia é grande parte desse conteúdo disponibilizado e também é disponibilizado de uma maneira diferenciada para os professores para que os professores utilizem isso em sala de aula para que consiga levar digamos assim essa visão mais ampla de cidadania e democracia para as crianças na participação aqui chegou a participação aqui novamente do Ivan Captevilli ele está lembrando que no hot site aqui da assembleia né que comemorando os 30 anos tem um levantamento bibliográfico desse já tem um levantamento bibliográfico desse 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 material né mais alguma observação nenhum 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 comentário nós temos mais dez minutinhos eu gostaria de aproveitá-los assim até a última a última gota eu vou então propor aí uma eu queria recomendar a vocês o seguinte eu eu venho estudando o processo decisório ao longo desse tempo todo né da minha vida acadêmica eu eu escrevi um um artigo recentemente foi publicado faz um ou dois meses chamado atos para serem antiéticos a psicopatia funcional nas organizações eu quis descaracterizar a política quis descaracterizar qualquer coisa que eu tivesse envolvido então eu escrevi nas organizações mas os exemplos são os mesmos você pode trocar organizações por família pode trocar organizações por política pode trocar por qualquer coisa eu recomendo que vocês deem uma olhada porque pode parecer desconectado com o que a gente está tratando aqui mas muito do que acontece nos processos decisórios e na preponderância de um sobre outro de uma ideia sobre outra ela vem da capacidade de uma pessoa de não se emocionar e de não sofrer a regulação do processo emocional então isso vai ajudar muito a vocês entenderem parlamento jovem parlamento mirim eu recomendo a leitura aptos para serem antiéticos lá eu explico mostra literatura preponderante no assunto por que isso é tão importante e por que que às vezes a influência e a persuasão dessas pessoas ela é tão eficaz dentro dessas simulações que a gente faz e são fenômenos que a gente vai observando pode ser dentro da família pode ser em qualquer lugar aquilo ali foi só para focar nas organizações porque eu tinha que dar exemplos então ficava mais fácil porque até a literatura é mais farta quando se fala de organizações então eu queria deixar essa recomendação com vocês aí é um artigo interessante essas pessoas elas têm uma capacidade de não se regularem de não sofrerem o processo regulatório da culpa do medo de algumas emoções que são fundamentais para o nosso comportamento isso é um processo mesmo de saúde mental só que ele é num limiar então essa pessoa não parece doente ela vai ficar a vida inteira ali e elas assumem as chefias por exemplo e aí as coisas vão acontecendo e as coisas vão indo para um lugar e para o outro então eu recomendo essa leitura aí vai ser bastante interessante tenho certeza que cada um de nós já teve um ou vários desses psicopatas que eu chamo de funcionais na nossa vida para infernizá-la pode ser como cônjuge pode ser como namorado pode ser como chefe pode ser como qualquer outra coisa colega de trabalho e assim por diante eu recomendo essa leitura aí muito bom mais alguma observação nesse então eu vou assim já dando as palavras finais aqui e parabenizar a cada um de vocês que é parabenizar o CFO pela iniciativa do seminário e pela oportunidade dessa dessa mesa a gente vê que existe um esforço e uma disponibilidade assim acadêmica e um interesse no desenvolvimento de pesquisas para sobre a educação educação legislativa tem um campo de pesquisa para em torno das diversas experiências e a oportunidade de apresentá-lo aqui gera assim um estímulo certamente imagino que cada um dos aqui foram resumos expandidos que foram apresentados e eles se já não são vão se transformar em artigos a serem submetidos aos periódicos aos periódicos parabenizo cada um de vocês aqui nós temos uma turma aí com em diferentes fases né o Sérgio com mais já um acúmulo dizendo acadêmico de leitura de reflexão sobre sobre esse processo o Edson completando seu doutorado aí parabéns né e temos aí a Isabela e a Tauane começando aí a vida de pesquisadora o Jorge também eu fico no meio do caminho mais próximo do Edson mentira né um pouquinho de mentira aqui mas não faz mal então agradecer aqui a presença virtual de vocês parabenizar mais uma vez o o Cefor né e ainda temos aí quatro minutinhos né se para vocês quiserem dar suas manifestações finais desculpa eu gostaria de agradecer o o evento e ressaltar a importância desses projetos né das câmaras legislativas para a população muitas pessoas moram ali do lado das câmaras legislativas e às vezes não conhecem não tem não tem oportunidade de adentrar ali então esses processos esses projetos eles são muito importantes para que a população tome ciência e que elas contribuam para uma democracia participativa mais adequada muito bem muito bem observado Tauane é bom cumprida a finalidade da reunião não havendo mais o que se deliberar né dou-se aqui por encerrados os nossos trabalhos parabenizando aí o Seforia agradecendo quem quem está aí nos assistindo certamente também poderá assistir em outra oportunidade uma vez que fica gravado né foi um prazer conhecê-los né espero manter contato com vocês na em torno da pesquisa e da reflexão sobre esse tema que é do meu interesse assim me despeço um abraço a todos tchau 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 tchau